E a minha vida com o Vasco, ela cresce muito rápido, porque assim, graças a Deus, eu tive muitos virais e eu gostaria de falar individualmente de cada um. Eu sou muito marcado com a torcida do Flamengo por dois episódios. O primeiro grande viral da minha carreira é depois do 4x4, que o Bruno Henrique fala que o Flamengo tá em outro patamar. Acaba o jogo, né? E fica aquela discussão de, pô, a gente respeitou o Vasco, não sei o quê e tal. E aí eu tô indo, eu trabalhava com o meu pai ainda, não vivia do canal. Tô indo trabalhar no dia seguinte, quando eu abro o meu status do WhatsApp, pô, só tinha Vascaíno xingando, o Flamengo, e vocês vão, é, tá em outro patamar. Eu já tinha o canal. Falei, cara, eu acho que eu vou falar dessa merda aí. De forma despretensiosa, pego o celular no viaduto dirigindo, tava engarrafado, fiz um vídeo acho que de um minuto. E eu rebato o Bruno Henrique. Falei, pô, falta de respeito, até outro dia tu tava aí cortando cana aí, ele teve um problema aquele de menos preso no jogador do Botafogo. Pô, tu tem que ser humilde, igual o Zico é, o Penido. Citei algumas pessoas e, cara, joguei o vídeo no Instagram e fui trabalhar. Na época, o meu telefone tinha dificuldade de armazenamento, era pouco. Eu tinha que deletar o vídeo do telefone, porque senão não dava pra gravar outro vídeo. E, cara, isso foi, sei lá, sete e meia da manhã, a hora que eu ia trabalhar. Quando dá mais ou menos meio-dia, que é a hora que eu vou almoçar, meu telefone virou uma loucura. Tu, 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 o nego me mandando, pô, teu vídeo viralizou, teu vídeo viralizou, que isso, cara? Postaram esse vídeo numa página de Flamengo, do Juan, do Flamengo da Depressão, já tava com um milhão e brau. E tinha gente, ah, esse vídeo aí, ó, recadinho pro Bruno Henrique, seja humilde. E aí o que acontece? Esse vídeo é engraçado, porque eu não tinha mais o vídeo, como eu informei a vocês. O que que aconteceu? Um cara tinha postado o meu vídeo no YouTube, o vídeo era meu, eu tive que gravar a tela no celular pra pegar o vídeo, porque o original eu já não tinha. Porque tu deletou, porque teu telefone não... Não cabia, aí eu postei o vídeo lá e o negócio viralizou. Então a torcida do Flamengo engasgaram comigo desde aí. E os caras começaram a marcar em cima de mim, e aí eu explico agora o meme do choro. Os caras estavam secos atrás de mim pra tentar pegar alguma coisa pra rebater isso aí. Logo depois desse 4x4, vem a associação em massa, que é o que puxo a campanha. Só uma vírgula, quando tu pega esse vídeo aí e recupera ele, né, grava a tela, e aí você posta no próprio futebolaço. Aí o futebolaço, só que ele ainda não tinha, ainda pega o navio. Não, esse vídeo no meu canal, se demora, ele só tem 50 mil visualizações. Mas tinha, foi, vira meu WhatsApp, cara, chegava a mensagem toda hora, e eu olhava os status dos outros, os vascaíno se sentiram representados com o vídeo, e tava todo mundo repostando o meu vídeo. Ó, tem 70 mil o teu vídeo aí. Eu já nem sabia. Então, mas tinha a página do Flamengo, tava com um milhão em brau já. E aí, nego me ameaçando, falando que ia me pegar, que não sei o quê, quem esse moleque pra falar do Flamengo, ficou nesse rolê aí. Procurando um novo lar? Acesse lopesenjoymoveis.com.br e encontre as melhores opções do Rio. Nossos consultores esperam por você nas sete lojas espalhadas pela cidade. Quer vender ou alugar? 34349000. Nossos consultores esperam por você nas sete lojas espalhadas pela cidade. Nossos consultores esperam por você nas sete lojas espalhadas pela cidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.